Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Chegamos é 1º de outubro. Deixa eu ver o pé. Dá bom dia pra mamãe. Dá bom dia. Bom dia. Bom dia. Que dia é hoje, Gegê? O dia 1º de outubro. Dia internacional da música. Presta atenção que eu vou te contar. Toma aqui. Segura isso aqui. Eu vou te contar a historinha bacana. Segura. Pode segurar. Ninguém nem usa mais nem isso, né? Ih, caiu. Mamãe pega de novo. Dia internacional da música. Essa data, gente, foi ideia da Unesco junto com uma ONG pra, através da música, unir os povos. Olha que ideia legal. Porque a música traz muita lembrança, né? Uma das artes mais consumidas é a música. Ih, dia a dia voltou. Uma das artes mais consumidas é a música. E a gente já entendeu, através de estudos, que a música não é só entretenimento, não, tá? Ela relaxa. Ela melhora o sono. O que mais que a música faz? Eu vou falar dos papagaios, gente. Presta atenção. Presta atenção aqui. Ih, eu vou falar dos papagaios. A música relaxa. Ela melhora o sono. Ela estimula você a fazer exercício físico. Ela melhora a memória. Ela melhora o batimento cardíaco. Nossa, a música é incrível. É muito bom ouvir música. Alivia as dores. Sabia que tem música? Tem um que você escuta que melhora as dores? Sim. E faz você viver melhor, mais feliz, né? O som é incrível. Você que é um bichinho que adora som, que faz som, né? Então, os papagaios, gente, também tem preferência, tá? Agora chegou a hora dos papagaios, Didi. Ó, mamãe tá falando dos teus parentes de pena. Presta atenção. Os papagaios, eles, segundo pesquisas, tá? Os papagaios preferem música pop e rock. Eles ficam mais felizes. Já que a música eletrônica deixa eles um pouco angustiados. De qualquer maneira, ó, tá chegando a hora do tchau. Presta atenção. Presta atenção. Mamãe arrumou tudo bonitinho. Botou umas coisinhas que nem usa mais. Pra falar de uma arte maravilhosa. A gente aqui escuta música todos os dias, né, filho? Você escuta música o dia inteiro. Gente, ele escuta música o dia inteiro. O dia inteiro, né? Às vezes é clássica. Às vezes é popular. Às vezes é MPB. É, ele só não... É, ele escuta quase todo tipo de música. Então, amiguinhos. De qualquer maneira, independente do gosto do seu papagaio, o gosto musical, o gosto musical da sua família. Consuma a música, tá? Ouça a música. Já viu os benefícios da música? Vamos lá. Qual o benefício, Jadiel? Melhora a memória. Alivia a dor. Tira da depressão. Ah! Melhora o sono. Estimula a fazer exercício físico. E traz lembranças incríveis. Incríveis. Você, às vezes, escuta uma música, você viaja no tempo, né? A gente que é um pouquinho mais velho, dá um voo assim, ó. De 20 anos atrás. Olha pra cá. Tá na hora do tchau. Amiguinhos. Feliz Dia Internacional da Música. Tá na hora do tchau. Dá tchau pros seus amigos. Tchau. Cuide-se e consuma a música. É, ele é boa, cara. Ah! Se você gosta do Dia de Ovo Cavarada, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e interaja. Dá um beijo pros seus amigos. Tchau!